Oi, José, boa noite, tudo bom? Aqui é a tua Maria, a sua mãe, lembra? Lembra que tem mãe? Lembra, pois é, pois é a tua mãe que tá aqui jogada, tá abandonada aqui dentro dessa casa, viu? Vocês não me respondem, vocês não me mandam mensagem, eu, eu, parece que eu morri pra vocês, porque vocês também, pra mim mesmo não, né? Eu sou a minha maior cachorra dentro dessa casa, porque teu irmão viaja, aí tu inventou de bagagem as tuas parceiras, é que eu não sei o que diabete, porque tu disse que não tem um tostão, e na hora dessas tu arras muito dinheiro pra sair com as parecidas, eu acho isso engraçado, agora deu, foi bom. Mas, José, tô aqui, sua mãe, viu? Não esqueço dela, não, não esqueço dela, não, ela me ama muito, viu? Oi, mãe, boa noite, mãe, como é que tá, minha irmã? Mulher, eu lhe mando mensagem, a senhora não responde. Eu lhe mandei mensagem ontem, pedindo a benção, a senhora nunca que me respondeu, visualizou, mas não respondeu. Eu não vi mensagem nenhuma, não, você não me mandou mensagem, não, desde sua mentira, você deu de me levantar a força, agora deu, foi bom. Levantar a força, falso, nem a força, não, me levantar a força, viu? Desde seu servidor com isso, eu não vi nada disso, não. Como é que tu faz, José? Tu manda mensagem assim, me humilhando, José? Rapaz, respeita tua mãe, rapaz, aquela tua mãe não é tua parceira, não. Ela manda mensagem, ela rogando piada pra mim, né, José? Olha, pô, eu fui, foi uma boba de mandar mensagem pra ti, se preocupando, pra na hora dessa aí, tu faz me engolir. Pô, não me engula não, meu filho, que eu não sou comprimido não, viu? Eu acho que tu, meu, como é que foi, manda com frebe, foi não? Porque tu tá muito atirado pro meu lado, tá não? Tá achando não? Ah, mulher, que a mulher se embolou todinha falando. Mulher, mas é porque a gente manda mensagem pra senhora, a senhora não responde, a senhora acha ruim. Eu não sei lhe entender, minha irmã. Ah, chega, eu não sei lhe entender, não. E eu não tô lhe engolindo, não, só tô falando que a senhora não respondeu a minha mensagem, que a senhora vê a mensagem e não responde. É isso que eu tô falando. Desde ser dramática, a senhora muito é dramática. Já falou com o Ricardo? Não, porque o homem falta me engolir, Deus me defende, meu filho, não vou falar com o seu filho, não. Desculpa aí, mas não fala com ele, não, que eu fui mandar um áudio pra ele. O homem quase me engole, eu digo, não, meu filho, não, por morte, ele não vai me engolir, não. Vai, não, não vai dar na minha cara, que é com sua mãe dele, né, que é meu pai. Mas, rapaz, agora Deus foi bom, José, teu irmão é um barão, viu? É igual a tu, tu tá virando um barão também, de Miguel, viu? Que não querem mais ligar pra ninguém, querem me açoitar, isso sim, vocês não ligam pra mim mesmo, não. Vocês não ligam, não, eu ravi mesmo, vocês não ligam pra mim, não. Eu, onde é que tu vem, você tá fazendo drama, onde é, pelo amor de Deus, me mostra aí que eu não ando fazendo essas coisas, não, José. Eu só mandei uma mensagem preocupada com vocês, sabe, perguntar como é que vocês estão. Porque vocês me mandam mensagem, vocês não me falam nada. E aí, como é que eu vou fazer? Eu tô preocupada com vocês, vocês são meus filhos. Aí eu fico preocupada, tô aqui em casa, vocês me desjogaram. Aí eu tô preocupada mesmo. Pergunta nem se eu comer, se tem comida pra me comer, né? Acaba a terra, eu comi. E aí! E aí! Essa foi de lascar, Patrícia. Foi igual eu, fui pegar a pomada vaginal, peguei e foi, dormiu. Ainda bem que eu passei só nas beiradas. Moça, aí eu vi fogo. Eu pulava, eu gritar, o bicho ficou vermelho, da cor de fogo. Eu digo, não, agora caiu os pedaços. Aí eu, meu Deus do céu, passei, foi... Se eu tivesse botado no canudo e botado dentro, acho que eu tinha corrido pro inferno. E tentador, botei só no dedo, assim, tava caçando na beirada do bicho. E eu botei, assim, um pouquinho no dedo, tá lá dentro, rame. Ah, mas não deu outra. Pegou a pimenta da mulher, foguetou. Aí lembrou, Patrícia, dos tempos antigos. Então, gente, na prosa reflexiva de hoje, eu vou estar explicando, né, pras mulheres como fazer um homem feliz. E pros homens, como fazer uma mulher feliz. Então, é só. Mulheres, pra fazer um homem feliz, você só precisa fazer o comer, né, dormir com ele, deixar ele em paz e deixar ele sair com os amigos. Já pra um homem, ó, como... Atenção, homens, como fazer uma mulher feliz. Você só tem que ser amigo, ser companheiro, amante, bonito, charmoso, bom na cozinha, você tem que ser atlético, eletricista, encanador, mecânico, carpinteiro, decorador, estilista, poeta, psicólogo, exterminador de insetos, psiquiatra, bom humorado, um bom ouvinte, organizador, um bom pai. Você tem que ser cheiroso, empático, culto, sensível, atento, sedutor, inteligente, engraçado, criativo, forte, compreensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, corajoso, verdadeiro, seguro e topar tudo. E você também, pra fazer uma mulher feliz, meu compadre, você não pode esquecer de elogiar a mulher direto, dar presente, ser honesta, abrir a porta do carro, né? Você não pode estressar, você não pode olhar pras outras mulheres que passam na rua, você tem que levantar a tampa da privada, ser professor de informática, não roncar, né? Não enxugar os pés com a toalha. E também, nunca esqueça o aniversário dela, o aniversário do namoro, o aniversário do primeiro beijo, o aniversário da primeira vez que você vira, o aniversário da mãe dela, né? E o dia dos namorados é simples assim. Ainda dizem que as mulheres são complicadas. Acaba a perna. Gente, eu era pré-candidato a vereador, mas o pessoal pede demais, e aí era uma pedança, carro de mão, areia, tijolo, e aí eu não tenho pra dar, eu tava tentando entrar na política pra ver se mudava, se podia ajudar de outras formas, mas aí o povo não entende, o povo diz, eu quero, eu quero, tu tem, tu tem, aí o candidato desistiu, né? Eu desisti, eu não vou ficar mais nisso, não. A gente tenta entrar num lugar, se não tiver fé e coragem, muita mesmo, você desiste. Mas eu sei que vocês vão encontrar outro candidato a vereador bom pra trabalhar por vocês, tá bom? Que eu não aguento mais, não. Ope, dança. Acaba a perna. Oh, esse negócio dos farol aces aí de dia, cês sabem se de noite também vai ter que andar com eles ligado ou é só de dia mesmo? Eu acho que é só de dia. Eu mesmo só tô usando de dia, a noite eu ando apagado. É, parece que é só pra quem tem carro, né? Quem não tem carro, não é obrigado a andar com o farol ligado. Ô, companheiro, pelo que eu ouvi falar, assim, conforme a lei, é de dia. Não, a lei agora é só de dia, a noite não. Alguém do grupo aí sabe me explicar? Porque meu carro, deu de dia que saiu essa lei, ele tá aqui na garagem, fica ligado a luz de dia e de noite. Gente, e quando eu vou ligar ele, eu já nem pego mais, eu tenho que empurrar. Se alguém souber se pode desligar, eu tô com medo de desligar o farol e levar uma multa. E se alguém souber aí do grupo, se pode desligar o farol ou se tem uma bateria potente aí pra me emprestar, porque a minha já piscou. Ó, vou dizer, cês são tudo uns tolos. O farol baixa pra usar durante o dia, o farol alto pra usar durante a noite. Por isso que eu tô andando à noite, o pessoal tá tudo piscando pra mim e me dando parabéns que eu tô seguindo a lei. É, a noite sendo que o farol é apagado. Acaba a pera aí, porra aí. Parabéns. Parabéns.